O que é que a energia política tinha se dissipado? Por via de práticas coreográficas e artísticas, e a esperança é que, a partir daquilo que vai ser apresentado hoje, a conversa que daí possa surgir consiga, de certa maneira, endereçar aquilo que está acontecendo hoje em dia. Na verdade, tudo aquilo que eu vou ler tem a ver com essa ideia de conseguir imaginar o político, ou a política. Então, são esses dois aspectos que eu queria falar. O terceiro aspecto introduz, de certa maneira, a ideia do campo disciplinar de estudos da performance. Esse campo foi fundado, mais ou menos, no início dos anos 80. Talvez vocês já saibam disso, que eu só vou repetir, mas se houver uma pessoa que não soubesse, que sim. Esse campo foi fundado no início dos anos 80, por um professor que ainda hoje está na New York University, o Richard Schechner, que, juntamente com o antropólogo cultural, o Victor Turner, começa a expandir a noção de performance para lá daquilo que seria limitado dentro do campo do teatro, da dança, da arte, enquanto representação, e vai usar esse termo performance para entender comportamentos do dia a dia, do cotidiano. Então, ele se aproxima do Victor Turner, porque o Victor Turner estava pensando justamente a noção de teatro para entender virtual em algumas sociedades ditas tradicionais, sem histórias, esses nomes horríveis que a antropologia clássica inventou. Então, o campo de estudos de performance já alarga o campo de análise, a palavra performance passa a ser operativa fora do campo da arte. E, nos anos 90, no início dos anos 90, quando eu cheguei para fazer uma doutorada na NYU, o Richard Schechner ainda estava lá, mas foi no ano de 93 em que uma pessoa muito importante no campo de estudos de performance, a Peggy Feynman, que, nesse momento, é professora na Universidade de Stanford, na Califórnia, ela tinha publicado, nesse ano de 93, um livro chamado Unmarked, subtítulo The Politics of Performance. E aí a palavra politics emerge dentro do campo de estudos de performance. E, além disso, o que a Peggy Feynman faz, se Richard Schechner tinha articulado estudos de performance como existindo entre teatro e antropologia, eu diria que a Peggy Feynman articula estudos de performance entre a teoria crítica e a performance art. Está conseguindo mais ou menos? E entre um e outro, de repente, há um deslocado campo de análise, campo de estudos, e, de repente, passa a ser possível, para quem estava chegando nesse momento da NYU, para começar a estudar performance, pensar política dentro da prática da arte, vamos dizer assim, dentro da performance art. No meu caso, principalmente, dança e performance art. Então, são esses três aspectos. Está mais ou menos claro? Qualquer dúvida, a gente volta no fim para conversar mais sobre ela. Então, dito tudo isso, eu vou começar a ler. E o texto é dividido também em três partes, uma parte introdutória, uma parte expositiva dos casos, e depois, no fim, algumas considerações finais. Então, como diz a Leonora Fabião, aqui está escrito assim, coreopolítica e coreopolícia. Primeira parte, dança e teoria e política e dança. Como ponto de partida para esta fala, uma simples constatação. nos últimos quatro ou cinco anos, temos testemunhado nos campos da filosofia política e da teoria crítica uma recuperação, diríamos quase ontológica, da relação, nem sempre fácil, por vezes mesmo antagônica, entre arte e política. Graças principalmente aos escritos de Jacques Rancière e de Giorgio Agandre, arte e política são entendidas cada vez mais como atividades co-constitutivas uma da outra. É sabido como Jacques Rancière, identificando o que chamou de regime estético das artes, que se inaugura mais ou menos com o que a história da arte chamaria de modernismo, afirma que tal regime, o regime estético, opera para além das velhas questões do belo ou do sublime. Ao invés, nesse regime, a arte seria responsável pela ativação de verdadeiros e sidos, partições do sensível, do visível, do visível e do invisível, que por seu lado ativariam novos modos coletivos de enunciação e de percepção, que por sua vez, e consequentemente, criariam insuspetáveis vetores de subjetivação e de novos modos de vida. Mais ou menos tudo que está aqui nesse parágrafo está mais ou menos espalhado nos textos de Rancière, mas principalmente em um ensaio chamado Dez Teses sobre Política, num volume que em inglês está editado como dissenso. Não sei se existe o equivalente no Brasil. Bom, tais partilhas e distribuições do sensível surgem de modo quase imanente graças à particular força expressiva do objeto artístico no regime estético das artes. Daí a relação estreita, quase inextricável, entre arte e política na contemporaneidade. Avançando mais um conceito, bem familiar, aliás, de Rancière, o elemento, essa é a palavra que ele usa, elemento, o elemento que funde arte e política num só ser, seria aquilo que Rancière chama de dissenso. Rancière, cito, se existe uma conexão entre arte e política, ela deve ser colocada em termos de dissenso, o âmago do regime estético. Esse âmago, então, tem uma dinâmica, é em si mesmo dinâmico, cinético, no sentido que, em que dissenso, produz a ruptura de hábitos e comportamentos e provoca, assim, o demandar de toda uma sorte de clichês. Clichês sensoriais, clichês de desejo, clichês de valor, clichês também de comportamento e clichês que empobrassem a vida e seus afestos, os seus gestos. Então, assim, pensar que existe esse elemento, então, comum, que é o dissenso, que é aquilo que, para Rancière, define a política e também define a arte dentro do regime estético. Então, mais esse outro aspecto que é importante pegar. Ou seja, não é apenas a arte que embaralha e redistribui o sensório. Uma política verdadeira, ou a verdadeira política, que é o oposto da politicagem dos políticos, deve também ser definida literalmente em termos estéticos. Uma vez que a política, para Rancière, seria também ela, cito, uma intervenção no visível e no desível. O que leva a Rancière a concluir categoricamente, cito, de um texto chamado Apartagem do São Silvio, há, portanto, uma estética no âmbito da política que não tem nada a ver com a problemática que Walter Benjamin avança sobre a estetização da política específica à Idade das Massas. Isso é o Rancière. Entretanto, por exemplo, em George Agamben, num texto de 2007, proferido na Bienal de Moscou daquele ano, que era dedicada justamente ao tema arte política, essas últimas, arte política, estariam intimamente associadas porque são, segundo Agamben, e cito, atividades humanas. E é aqui que Agamben é mais antropológico do que histórico, diria. Ou seja, arte política são atividades humanas que se preocupam com o que Agamben chama de abertura de potências. Cito Agamben nesse tal ensaio. A arte é inerentemente política porque é uma atividade que torna inativos e contempla os hábitos sensoriais e os hábitos gestuais dos seres humanos e, ao fazê-lo, os abre para um novo potencial. Portanto, dada a invocação direta por ambos os filósofos, do corpo e das suas capacidades, do corpo e das suas potências, e dado que suas propostas fundem num só elemento, para usar a expressão de Rancière, o binômio arte política, para o reconstituir agora como um contínuo cuja função é de perturbar a formatação cega de gestos, hábitos e percepções, me parece óbvio que tais posições têm consequências diretas para se pensar a dança atual e suas políticas, bem como algumas performances que privilegiam o movimento e a coreografia. Porque está direto a filosofia política de ambos, a potência do corpo, a questão do gesto, a distribuição do comportamento que não seria mais a definição da coreografia. Bom, então, não será por acaso que Agamben e Rancière recuperam ambos por vezes a contragosto o que Hannah Arendt considerava muito necessário, porém raro, talvez mesmo perdido, entendimento de política. Eu sei que os rancirianos na sala ficarão arrepiados com essa tentativa da aproximação ou invocação da Hannah Arendt, mas é apenas porque todos eles, na Hannah Arendt, no Agamben e no Rancière, existe de fato a tentativa de dizer que aquilo que a gente experimenta no nosso dia a dia sob o nome de política é uma mentira, uma falsidade, existe uma coisa que é uma verdadeira forma de fazer política que é muito rara e que é justamente aquilo que os políticos tentam nos roubar constantemente, dessa capacidade de viver a vida política. Cada um, então, vai ter o seu jeito. Mas eu queria trazer a Hannah Arendt porque ela é importante para a questão da liberdade. Bom, então, vou repetir. Não será por acaso que Agamben e Rancière recuperam ambos por vezes a contragosto o que Hannah Arendt consideravam muito necessário, porém raro e talvez mesmo perdido o entendimento de política. Lembremos de que para Arendt uma noção de política devidamente restaurada deve ter as características não da arte em geral mas mais especificamente das artes efêmeras a dança e o teatro. Como Arendt nos lembra em A Condição Humana e cito a política é uma techné pertence às artes e pode ser equiparada às atividades como a medicina ou a navegação onde, tal como na performance do dançarino ou do ator o produto final é idêntico à própria performance. nessa questão da efemeridade que a Peggy Feynman já identificava como a ontologia política da performance que a gente pode dizer também que é a ontologia política da dança e também do fato de temos aqui agentes que esgotam o seu trabalho ao fazer o seu trabalho ao atuar o seu trabalho. então mais uma vez não é uma arte geral é a arte do performance as artes do corpo que se aproximam mais da ideia de uma política restaurada. Essa efemeralidade essa performatividade esse entendimento de que a política nas palavras de Rancière de que a política é sempre do momento e o seu sujeito sempre precário uma diferença política está sempre à beira do seu próprio desaparecimento isso é uma situação do Rancière onde parece que ele está falando de dança a mesma coisa sobre dança o sujeito que dança está sempre no momento é sempre precário e está sempre à beira do próprio desaparecimento então é esse entendimento que coloca na minha proposta de hoje a dança no âmbito da política importa lembrar no entanto que alguns nomes importantes nos estudos da dança e da performance nos Estados Unidos e na Europa como por exemplo Mark Franco Randy Martin Susan Manning ou Bojana Kunst entre vários outros tem avançado pelo menos desde os meados dos anos 90 e de modo bem consistente a hipótese de que a dança ao dançar ou seja no momento em que se incorpora no mundo das ações humanas teoriza inevitavelmente nesse seu ato o contexto social onde emerge então a dança ao dançar ela já está teorizando está fazendo aflorar as tensões sociais do próprio contexto que a faz emergir enquanto dança e é por isso que nos estudos da dança eu ouvi desses nomes que eu citei e eu também participo um pouco desse projeto fui aluno de alguns desses nomes de Mark Franco do Randy Martin é por isso que então a dança é entendida como teoria social da ação e também como teoria social em ação e isso constituiria simultaneamente o seu traço distintivo entre as artes e a sua força política mais específica e relevante como esclarece o teórico neomarxista de dança Randy Martin num livro fundamental que publicou em 1998 chamado Critical Moves ao contrário da maior parte da prática política a dança quando é dançada quando é vista por um público torna disponível de modo reflexivo os meios pelos quais uma mobilização é feita eu acho que essa questão de mobilização é fundamental no momento que o imaginário social brasileiro tenta pensar como mobilizar como é possível pensar como mobilização assim sendo continuo citando o Randy Martin assim sendo a relação entre dança e teoria política não poderá nunca ser entendida plenamente e de forma útil se for vista meramente como uma analogia ou uma metáfora não é analogia não é pensamento poético dança política coisa bela não é nada disso é um empirismo é um fato e a gente tem que prestar atenção a isso então essa é a proposta do Randy Martin ele é muito lucido é um sociólogo palhaço ele é um sociólogo formado em artes do palhaço não sei como o que chama isso e foi o responsável pelo ressurgimento de uma revista muito importante na esquerda norte-americana que é o Social Text talvez vocês conheçam então quando ele diz alguma coisa a gente escuta de fato a capacidade imanente da dança de teorizar o contexto social onde emerge de o interpelar e de interpelar esse contexto e assim revelar as linhas de força que distribuem as possibilidades energéticas e políticas de mobilização de participação de ativação bem como de passividade contra o movimento traria para essa arte uma particular força crítica pode-se dizer assim que para além daqueles traços que partilhariam com a política que a gente já viu a efemeralidade a precariedade a identificação de produtos do trabalho e a ação em si a redistribuição de hábitos e gestos o aumento de potências a dança operaria também como uma epistemologia ativa da política e contexto essa é a minha proposta Andrew Hewitt é um outro teórico no caso ele vem da literatura num livro de 2005 chamado Social Choreography leva até os limites desse elo teórico epistemológico político coreográfico quando redefine o próprio conceito de coreografia ao enfatizar na esteira de Randy Martin que a relação dança-política requer um modelo analítico que entende essa relação como essencialmente não metafórica e profundamente materialista de modo sucinto parece útil coreografia nomeia não apenas o modo como a dança reflete manifesta ou expressa uma determinada ordem social mas ela nomeia igualmente o princípio teórico que articula os elos de ligação entre práticas artísticas sociedade e política como esclarece na introdução desse livro Social Choreography cito enquanto ato performativo coreografia não deve ser simplesmente identificada como estético e colocada em oposição à categoria do político da qual seria uma metáfora ou imagem predeterminada o que chamo de coreografia não é simplesmente um modo de pensar a ordem social é também uma via para se pensar a relação estética política então aqui o que eu queria ressaltar depois de ser enorme elogio das capacidades da dança e da coreografia a gente passou de dança agora para pensar coreografia isso é importante a dança é um trabalho no dançarino coreografia um dispositivo de organização desse trabalho então o que é importante mais uma vez é frisar que ele não se trata de metáfora coreografia não deve ser entendida como imagem ou metáfora da política e do social ela é antes de tudo a matéria primeira o conceito que nomeia a matriz expressiva da função política função essa que Hewitt define como cito a disposição e manipulação de corpos uns em relação a outros então são um breve parênteses aqui a definição de Hewitt e vários outros implica que ele não entende política como uma atividade humana que busca o bem em comum mas que se desse uma ideia salvadora histórica mas um sistema de distribuição de corpos e suas funções orgânicas e econômicas num sistema social de comandos regras e performances mais ou menos virtuosísticas mais ou menos ensaias está indo então só mais um pouquinho dessa parte essa necessária antimetaforicidade requer a formação de um empirismo particular atento aos modos como coreografia são posses nem práticas ou seja dançadas antimetaforicidade requer também entendermos de que modo ao atualizar-se ao entrar no concreto do mundo das relações humanas a coreografia aciona uma pluralidade de domínios virtuais diversos sociais políticos econômicos linguísticos somáticos raciais estéticos de gênero e os entrelaça a todos no seu muito particular plano de composição sempre à beira do sumiço e sempre criando um porfio ou seja multipla são as formações do coreográfico e elas se expandem bem além do campo restrito da dança para mim tal expansão do campo coreográfico tem uma consequência incontornada o entendimento de dança como coreopolítica política do movimento uma atividade particular e imanente da ação cujo principal objeto é aquilo que Paul Carter chamou num livro chamado The Line of the Land de política do chão para Carter a política do chão não é mais do que isso um atentar agudo às particularidades físicas de todos os elementos de uma situação sabendo que essas particularidades se conformam num plano de composição entre corpo e chão que chamamos história ou seja no nosso caso uma política coreográfica do chão atentaria ao modo como coreografias determinam os modos como danças ficam seus pés no chão que as sustentam e como diferentes chãos sustentam diferentes danças assim a transformando mas também se transformando no processo nessa dialética infinita uma co-resonância co-constitutiva se estabelece entre dança e seus lugares entre lugares e suas danças então amarrando todos esses pensamentos podemos finalmente entrar na core política do concreto urbano então agora a gente vai sair dessa parte de apresentação basicamente o que está acontecendo com a teoria política vocês conseguiram ver a tensão toda seria da base que chamam de base a infraestrutura e a superestrutura a arte não teria nada da ecopolítica em princípio então há esse esforço brutal de ligá-las e entender que no agenciamento tem ido dançarino e finalmente expandir a dança para o dispositivo coreográfico agora a gente entra então no campo do urbano então vamos começar de novo no chão do urbano no chão do urbano contemporâneo há uma fantasia que determina a espacialização da polis e essa fantasia dupla estou falando do urbano contemporâneo primeiro a polis a cidade se representa a si mesma como espaço de circulação de sujeitos supostamente livres principalmente livres na sua capacidade de circular livremente ou seja a polis o urbano na contemporaneidade se apresenta como um palco para a representação de uma automobilidade entendida como um problema emblema privilegiado de subjetivação nesse palco nesse chão supostamente liso flanores e carros os dois grandes automoventes de uma modernidade que se representa sempre enquanto estado que afeta a mobilidade comproduzem juntos a imagem emblema da suposta autonomia política e cinética do cidadão contemporâneo isso aqui tudo é uma paráfrase de um texto do Peter Sloterdijk que é um filósofo alemão contemporâneo que vem mais ou menos repensar a escola de Frankfurt e num livro eu não leio alemão mas num livro que em francês foi traduzido como La mobilización infinita ele vai dizer que existe algo que nem a escola de Frankfurt consegue identificar que é o que ele chamou de inconsciente cinético da modernidade o grande segredo da modernidade é que o inconsciente dela é basicamente um consciente cinético e esse inconsciente propõe que o único modo de subjetivação ou seja a subjetividade que a modernidade privilegia como a modernidade premium é aquela em que o sujeito se auto-representa como automovente eu movo porque eu quero onde quero quando eu quero esse é um princípio de autonomia que obviamente é perfeitamente não verdadeiro mas que é a grande ilusão a partir da qual a modernidade se constitui e aí ele vai até dizer uma coisa super interessante que assim é por isso que a gente tem que entender esse espetáculo terrível do urbano contemporâneo que é o automóvel o automóvel o objeto que supostamente se move por si próprio tem que ser analisado teologicamente no momento em que Deus morre o que surge é o automóvel para o substituir e ele vai dizer mais ainda por isso é que todos querem um automóvel por isso é que todos almejam um automóvel porque ele é um emblema que você participa desse enorme projeto progressivo que é a modernidade e ele diz assim de vez em quando a gente tem essa epifania política que nunca é mobilizada na verdade que é nos engarrafamentos nos engarrafamentos você repara que lá vou eu para não ir a lado nenhum e aí você diz todos os dias em todos os engarrafamentos em São Paulo em Nova York mesmo Lisboa você diz nossa isso não pode continuar assim mas aí continua continua porque é esse o imaginário político é exatamente isso que ele está querendo dizer então uma das imagens que a Apodes se representa enquanto moderna dinâmica livre é justamente quanto mais automóvel na rua melhor que vocês podem onde vocês quiserem entretanto o sangue dos mortos na Península Arábica durante os últimos séculos para fazer esse suposto automovente ir para onde a gente supostamente quer fica bota-se de lá bota-se debaixo da poeira está certo? então esse é uma dessas fantasias a segunda fantasia a poli se representa fisicamente topologicamente enquanto um lugar supostamente neutro e consequentemente sempre aberto para a construção infindável de toda sorte de edificações que justamente determinam e orientam o urbano nada mais do que o palco para a circulação dos emblemas do autônomo daqui surge a ligação fundamental entre o movimento e a arquitetura como os dois fatores fundamentais na construção e a autorrepresentação da ponte como fantasia política cinética da contemporaneidade talvez aqui a gente possa pensar também nessa profunda inter-relação parece entre políticos empreiteiros e empresas de ônibus então assim a circulação não a arquitetura mas a engenharia urbana sei lá que se chama isso e os politiqueiros não é bem a política então tudo armado para criar mais essa outra fantasia vocês estão lindos estamos aí construindo o vosso movimento então tá essa ligação mais uma vez sugere de que modo qualquer repensar da política hoje requer uma reformulação radical das relações reificadas no imaginário político ocidental entre movimento e urbanidade Arendt nos recorda como política e polis política e espaço urbano estão pré-condicionadas a uma certa ideia de dança e uma certa ideia de arquitetura de acordo com a filósofa já no imaginário político grego a construção do espaço físico do urbano enquanto espaço de visibilidade e circulação do cidadão ou seja enquanto espaço de coreografia da cidadania ainda não é política mas sim é o elemento necessário que precede e dá chão a essa política por vir a política desejada a anterioridade da arquitetura da construção física do espaço urbano em relação a ação política é igualmente a afinação de uma diferença fundamental entre fazer to make que Arendt vê como relacionada a atividade legislativa e arquitetônica então os arquitetos e os estudadores fazem a cidade e agir to act que é ligada a verdadeira ação política dos lançarinos atores então citação da Hannah Arendt antes dos homens começarem a agir ou seja agir politicamente o espaço definido teve que ser assegurado bem como uma estrutura teve que ser construída dentro dos quais as ações subsequentes poderiam então tomar lugar esse espaço era o domínio público da polis e a sua estrutura a lei e assim sendo legislador e arquiteto e aqui eu diria talvez políticos deputados estaduais municipais e empreiteiros pertenciam a mesma categoria no entanto essas entidades tangíveis em si mesmas não eram o conteúdo da política e não devem ser o conteúdo da política só que faltava o urbano como espaço construído por tangíveis imóveis de acordo com a estrutura corporal da lei seria o suporte material necessário para conter a efemeralidade precariedade de limite e imprevisibilidade ontológica da política ou seja do agir que tem como produto apenas o agir mais uma vez não se trata aqui de metáfora na ação política se equipara mais uma vez a dança e é isso que faz com que seja necessária a construção do urbano como espaço de contenção arquitetônica e legal da dança política parentes de novo o que é peculiar na ação política é que ao contrário dos espaços que resultam do trabalho de nossas mãos a ação não sobrevive a atualidade do movimento que a trouxe ao mundo mas ela desaparece não apenas com a dispersão dos homens mas com o desaparecimento ou a paragem das próprias atividades isso aqui é dança né co-constitutivos uma da outra poderiam dança ou ação política imaterial imaterial e cidade fazer o legislativo arquitetônico material encontrar-se renovar-se numa nova política do chão numa coreopolítica nova onde se possa agir algo mais do que o espetáculo fútil de uma frenética e eterna agitação urbana o espetáculo esse que não é mais do que uma cansativa performance sem fim de uma espécie de passividade imperativa passividade poluente passividade violenta que faz o urbano se representar ao mundo como o avatar do contemporâneo poderiam a dança e a cidade refazer o espaço de circulação numa coreopolítica que afirma o movimento para uma outra vida mais alegre potente humanizada e menos que produtora de uma cinética insuportávelmente cansativa se bem que agitada e com certeza espetacular responder positivamente a essas perguntas significa imaginar a possibilidade de construir tangílios prédios ruas via circulação e leis e de agir intangíveis dança de política de acordo com uma coreopolítica que atente concretamente ao urbano aonde nós estamos e que atente principalmente aos incitentados terrenos da polis e das estômicas e das suas estômicas só assim pode uma cidade o palco de vida para a maioria da humanidade nesse momento em que o ser humano é pela primeira vez na história do planeta e majoritariamente um ser urbano acho que foi auguro em 2012 que a população mundial passou a viver mais de cidades do que fora de cidades só assim pode uma cidade deixar de ser essa amálvama de construções legais e ilegais e leis legais e ilegais criadas com o objetivo de se controlar cada vez mais totalmente os espaços de circulação circulação de corpos desejos reais e afetos só assim pode uma cidade se tornar uma coreografia de atualização de potências políticas e de viver contido sempre e todo sempre e todo e qualquer cidadão deixando a dança dançar ou seja deixando a política acontecer na sua verdadeira face de modo aqui cito se possa esperar que um inesperado performe um infinitamente improvável na bela frase de Hannah Arendt porém no meio do caminho desta corepolítica do chão e das potências liberadas tem se você quiser está vendo? dá para ver? ou seja no meio do caminho está ruim de ouvir? vamos ligar o ar então quem sabe oi? é que se não agora eu não sei como desligar o rapaz que está com o rapaz que bom vocês ouvem se eu falar assim? se eu consigo comentar aqui é que se aumenta muito fica embolado mas melhorou ou piorou? bom vocês estão ouvindo? gostou quem está atrás está ouvindo? acho que deve ser o ar-condicionado ali quer mudar? quer fazer a coreografia distribuir o escopo é que eu não sei eu não estou com o controle não quer? quem sabe? bom espera aí senão eu não consigo ler vocês conseguem ler a ideia é que no meio do caminho tem no meio da cora política tem política está muito alto está muito alto tem várias coisas não as frequências estão todas locas o outro microfone não funciona fala aí alô está melhor? está mais melhor está aqui está então gente no meio do caminho tem a polícia mas assim eu não vou conseguir ler então vamos ficar por um momento com uma série de imagens a gente começou aqui passa aqui atenas atenas por favor empregando a Síria se virá o que virou o que virou reduzir afraid o que taza tem o rio de janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro então ficamos com essa série de imagens tiradas ao longo dos últimos dois anos em diversos chãos da realidade planetária acho que está muito alto tem que baixar senão vai fazer o microfone mas a caixa está aqui é só diminuir o volume vamos tirar o dispositivo vocês conseguem me ouvir? não, não então oi? tá, é isso aí então tá então vamos ficar com essa série de imagens tiradas nos últimos dois anos em diversos chãos da humanidade planetária em dissenso é óbvio que todas essas imagens que a mídia global produz, reproduz e faz circular são também já coreografadas pela câmara e por um aparato de representação mediático que em si mesmo já é produtor e reprodutor de uma certa imagem do que é fazer política e manifestar dissenso no espaço urbano mas se é verdade que essas imagens estão pré-coreografadas por ideologias que determinam o enquadramento de uma certa noção de protesto pode-se também dizer e deve-se também dizer que essas imagens não deixam também de referenciar atos concretos afirmativos, corajosos e bem específicos do mundo em que vivemos fiquemos, pois, com essas imagens mais um pouco de modo a que a sua persistência perante nós escabe nelas uma figuração ou outra para lá do puramente ódio o que encontramos nela para lá do espetáculo de representação ocular é a potência da coreopolítica dissencial como refrão global do contemporâneo então, para lá do clichê vemos que no caminho da política em ação no meio do movimento que ousa a coragem de agir e, ironicamente, partilhando a mesma raiz etimológica vemos então que no meio da polis e da política está aquele ser oscilando entre a lei e a ação entre a violência que preserva e a violência que violenta entre o imóvel que bloqueia e o altamente imóvel que guerreia que é a polícia polis, política e polícia é tudo a mesma palavra em grego vamos aqui considerar polícia um ator social na coreopolítica do urbano atual uma figura sem a qual não é de todo o possível pensar-se a governamentabilidade moderna e aqui só um parênteses tem uma entrevista incrível do Foucault que vocês encontram online que é uma entrevista que eles perguntam ao Foucault o que é para ele um juiz e aí a resposta dele diz eu vou dar uma resposta mechante um juiz, ele é um servidor aliás, ele é um subserviente à polícia ele serve à polícia e ele encontra toda uma ideia de governo na modernidade obviamente centrado naquilo que seria apenas um braço um braço da lei a polícia é o braço da lei não, a polícia é ela o ensaio do Benjamin é fundamental e por ser a lei ele é soberano sobre todos os atos arbitrários da lei ou seja ele é a lei porque ele está sempre acima da lei então o Benjamin tem aquele ensaio lindo que ele fala do policial como o corpo que oscila entre o criminoso e o juiz bom, então esse é o parágrafo então vamos considerar que polícia um ator social na coreografia política do urbano atual uma figura sem a qual não é de todo possível pensar sem a governabilidade moderna uma figura também ela cheia de movimento particularmente o ambíguo movimento pedular entre a sua função de fazer cumprir a lei e sua capacidade para a sua suspensão arbitrária uma figura cujo espetáculo cinético é o de chamar para si o monopólio sobre a determinação do que no urbano constitui um espaço de circulação tarefa que executa não apenas quando orienta o trânsito mas também quando executa com alarde a sua performance de transgressão de sentidos de circulação na cidade com seus carros velozes cheios de luzes e sirenes alardeando assim a sua excepcional ultramobilidade uma vez que para a polícia nunca existe a contramor então aí voltando aqui pensando no slowdown então se o sujeito da modernidade é o automóvel aquele que rege o soberano sobre o automóvel é aquele que não tem contrabanda vai para onde quiser mesmo após dois anos de confrontos globais entre a ação coropolítica dissensual e reação de coro e o policiamento repressivo policiamento de movimento ou em movimento é fundamental entender como dança e performance e ter endereçado essa figura fundamental no entendimento e direcionamento da nossa vida ativa e consequentemente da nossa função e ação políticas e aqui eu quero mostrar três exemplos vou parar de falar mostrar um pouco algumas imagens e não, está tentando não, está não, não deixa tá se não eu queria mostrar três filmes eu vou começar oi eu vou começar com um que eu sempre quis mostrar que é esse aqui porque agora a gente vai entrar na questão da definição de polícia e quem sabe esse aqui pode ser mesmo no escuro é o som obrigado o som já está ligado está ligado então o pessoal que estuda cinema melhor conhece o pessoal que estuda dança também conhece mas vale a pena peça dia de novo principalmente porque vocês lembram quando acontece no filme? é oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, aqui o que acontece, que eu queria chamar a atenção, é apenas que esse diálogo não é difícil de pegar, aparece a polícia, e o que é interessante no caso é que o William tinha pedido permissão para fazer uma performance, por começar lá, a permissão tinha sido dada pela cidade, pelo departamento responsável por isso, pelo departamento de partes, mas aí quando a polícia vê que a performance é um super-homem negro rastejando no chão, ele chegou, não, não tem permissão, não tem permissão para isso, isso não, e aí entra mais uma vez a arbitrariedade constitutiva do polícia, como aquele que vai policiar mais uma vez o que é o movimento apropriado dentro do lugar, então mais uma vez essa ideia do movimento certo, no lugar certo, na hora certa, então mais uma vez essa ideia de liberdade, eu acho que tem muito a ver na Ilha da Liberdade, que é assim, um nome fantástico. Então, mais uma intervenção da polícia bloqueando o movimento, e agindo aqui como uma espécie de crítico de arte, uma coisa muito estranha. E, finalmente, o terceiro exemplo vem de uma peça também artista plástica, performer, no caso, cubana, americana, nasceu em Cuba, vive, trabalha nos Estados Unidos já há bastante tempo, o nome dela é Tânia Bruguera, e aqui é uma peça que ela apresentou em 2008, ou 2009, agora já vou pegar aqui no texto, a data certa, num projeto chamado La Monnaie Vivante, na Tate Modern, e a peça se chama Tatlin's Whispers, e basicamente o que vocês vão ver são, ela faz aquilo que a Claire Bishop, num artigo recente, chama de Delegated Performance, ou seja, o artista contrata especialistas naquilo que seria a prática que ela está interessada em fazer, no caso ela contratou dois policiais da Polícia de Choque de Londres, e é isso que eles fazem na Tate Modern. . 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 de vários dos seus escritos, mas principalmente no ensaio de 2000, intitulado 10 teses sobre política. Queria reter da abordagem de Rancière o modo como a sua definição de polícia se distingue conceitual e performativamente do pequeno teatro de interpelação policial descrito por Louis Althusser no seu famoso ensaio de 1970, Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. É um ensaio que é muito importante para Butler, por exemplo. Recordemos que, em Althusser, a polícia cumpre uma ação de subjetivação por via do chamado Ei, você aí? Que o policial arremessa ao transiútil. Em inglês é Hey you, Hey you there, não sei como é que é isso. Recordemos também que esse chamado emitido pelo Tira produz um duplo e imediato efeito cinético e político. O sujeito se vira em direção à voz da autoridade e é esse virar que Althusser identifica como o momento exato em que o indivíduo rende a sua individualidade e se submete livramente, nos lembram que eu ia abordar as Althusser, à sua sujeição, ser o sujeito perante a voz da lei. Não sei se vocês lembram, mas o Althusser, vocês lembram, tem o Althusser, a polícia interpela, você vira e esse momento de virar é visto como essa pirueta, ou meia pirueta, é visto como o momento em que você sai da sua individualidade e se sujeita livremente. Você sabe que não consegue existir o apelo da voz da lei. Bom, tem esse quadro. Mas o Althusser propõe algo totalmente diverso. Para ele, a função da polícia é menos cinética, o voltear do indivíduo sobre o seu eixo, que o fixa e recruta para sempre enquanto sujeito, do que é coreográfico. Ou seja, para Althusser, a polícia não precisa sequer chamar o sujeito. Ela é aquele elemento que já está dado na organização da polis. A polícia é um tangível, uma construção, que podemos equiparar a arquitetura, pois ela é principalmente o agente que garante a reprodução e permanência de modos predeterminados de circulação individual e coletiva. A polícia, em outras palavras, coreográfica. Ou seja, é ela que garante que desde que todos se movam e circulem, tal como lhes é dito, aberto ou veladamente, verbalmente ou espacialmente, por hábito ou aporrado, desde que todos se movam de acordo com o plano consensual do movimento apropriado, todo movimento na urbe, por mais agitado que seja, não produzirá nada a mais do que um mero espetáculo de um movimento que antes de mais deve ser um movimento cego ao que o leva a mover-se. Ou seja, o que importa é uma fusão particular de coreografia e policiamento. Coreopoliciamento. O fim, o intuito do coreopoliciamento, é o de desmobilizar a ação política por via de implementação de um outro tipo de movimento, que ao mover-se cegamente, é incapaz de mobilizar dissenso. Ou seja, um movimento incapaz de romper com a reprodução de uma circulação imposta. Então, assim, essa que é a grande coisa da polícia. Nos Estados Unidos, a polícia te dá toda a liberdade para você se expressar, desde que seja de acordo com os parâmetros que é dado pela carta municipal de como é um protesto político. Então, você anda assim, tem uma quantidade de gente que é permitida, tem um ritmo de andamento que é permitido, tem os lugares que é permitido. Então, se você é livre, mas dentro da coreografia que eu lhe dou. Então, assim, isso é uma maneira muito aberta. Há outras maneiras mais sutis em que a gente consegue ver de que maneira a polícia já está policiando dentro da sociedade de controle, sem necessariamente até aparecer enquanto instrumento, enquanto agente. Então, tudo isso para apresentar essa ideia do Rancière, que eu acho que é super útil. Como nos diz Rancière, e vou citar, estou quase acabando, tá? Intervenções policiais em espaços públicos consistem principalmente não em interpelar os manifestantes, mas em os dispersar. A polícia não é a lei que interpela os indivíduos, como em Autosser, e o seu rei e você aí. O refrão da polícia é antes, circular, circular, não há nada para se ver aqui. Isso aconteceu muito em Portugal, né? A polícia, no tempo do Salazar, circular, circular. A polícia é aquilo que diz que aqui, nesta rua, não há nada a ser visto e, portanto, nada mais a fazer do que continuar se movendo. Ela afirma que o espaço de circulação não é mais do que o espaço para a circulação. Coreografia da polícia, dinâmica da polícia e cinética da polícia. Coreo-policiamento como implementação do movimento cego, que predetermina uma cinética do cidadão, onde as relações movimento-lugar ou política e chão são permitidas apenas se permanecem relações reificadas, inquestionáveis, imutáveis, cegas. E, por outro lado, coreo-política como comobilização da ação dos sentidos, energizadas pela ousadia do iniciário improvável no chão sempre movente da história. E eu acho que o iniciário improvável, por exemplo, foi o caso, foi a estratégia do Occupy. Então, em vez de demonstrar, caminhando pelas ruas, não, vamos ficar, vamos ficar parados. Aí a gente ocupa. Em vez de ocupar um espaço público, que seria um espaço de protesto, vamos ocupar um espaço privado, temos o Cotepal. Então, assim, esses improváveis, foi isso que fez com que a polícia ficasse um pouco perturbada durante um mês. para vocês entenderem o que a gente faz, já que a situação é nova. A coisa saiu fora daquilo que a gente esperava que a gente tivesse já coreografado, mesmo dos protestos radicais, certo? Então, por exemplo, uma alternativa ao movimento seria o ato parado. Então, tá. Deixa eu ver se eu posso pular aqui. Eu tenho uma série de questões filosófico-retóricas, então acho que não vale a pena. Talvez a gente possa abrir para uma conversa. Mas só queria, então, dizer o seguinte. Então, vou pular aqui um monte de coisas e vou dizer assim. A política, então, seria uma operação coreográfica de ruptura da fantasia do espaço público como vazio ou livre de acidentes do terreno. A política, ao contrário da politicagem dos políticos e seus capangas, seria uma intervenção no fluxo de movimento e nas suas representações. Mais uma vez, vemos que a questão tem que ser tratada o mais não-metaforicamente possível. Como nos diz ainda Rancière, a política consiste em transformar esse espaço de ir andando, de circulação, num espaço onde um sujeito possa aparecer. Nesse caso, seria o sujeito político. O aparecimento do sujeito político seria, então, efeito e causa de um novo entendimento de coreografia. Ou seja, a coreografia se torna coreopolítica quando mobiliza ou auxilia uma tomada de ação nos vazios sempre presentes, mas recalcados, denegados, camuflados na trama e na circulação do urbano. O sujeito que emerge entre as rachaduras do urbano, movendo-se para além e aquém dos passos que teriam sido pré-atribuídos, é o sujeito político pleno. Para ele, a questão fundamental é recapturar uma nova ideia, uma nova imagem e uma nova noção coreográfica de movimento. A pergunta comum dos confrontos políticos do contemporâneo global, apesar da singularidade que cada um nos coloca, hoje é, o que de fato é um movimento verdadeiramente político? Como criar um movimento de contestação que de fato escape das corpoliciadas imagens do que a contestação deve ser no circuito do urbano? Enquanto operativos e comandos mercadológicos animam a circulação de corpos, mercadorias, capital, bits de informação, através de cada vez mais controlados e patrulhados fronteiros e caminhos, a questão do movimento torna-se central. Como dançar uma dança que muda lugares. E aqui eu me inspiro num texto, vou terminar só com uma breve citação do Guattari, e depois mostrar algo que eu gosto e que acho que podia ser bacana fazer a passagem para a conversa. Porque toda a ideia tem a ver com essa ideia de fissura, a ideia da rachadura, daquilo que quebrou de repente. E dentro da história da coreografia, não vou mostrar mais, senão é uma aula terrível de coreografia. Dentro da história da coreografia existe um plano, a coreografia emerge como... Ah, vou mostrar. A coreografia emerge também participando de uma fantasia complicadíssima. Esse é o primeiro livro que aparece a palavra coreografia, que é o livro de Foyer de 1700. E o Foyer vai propor que a presença do corpo se dá dentro daquilo que eles chamam sala do teatro, que não é mais do que o quadrado branco vazio. Então, assim, e esse é o corpo do Foyer. Então, assim, aqui sim a metáfora, total transporte, né? Imagens, não tem nada a ver. Isso aqui não é um corpo. É um hieroglipto. Isso aqui não é uma sala de teatro, é uma folha de papel. Tudo aquilo que precondiciona a noção de coreografia é que vai haver um espaço neutro que permite que o movimento se repita exatamente, sempre, 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 sem nenhuma diferença. Ou seja, assim que houver uma rachadura no chão, no solo, onde a dança se dá, a pior coisa para o pensamento coreográfico, normativo, hegemônico, que pode acontecer é o baralhinho tropeçar. Certo? Então, assim, antes de tudo, o chão liso, que é o mesmo chão liso que a urbanidade se auto-fantasia como tema. Vamos alisar o chão, certo? Para que o fladar possa passar, essas coisas todas. Então, assim, terminando... Vou ler um pouquinho e depois a gente apaga de novo. Só para essa ideia de rachadura. E aí é uma citação do Gattari, que é de um texto chamado Cracks in the Street, mas que, apesar do título em inglês, foi escrito em francês, vou ler em francês. Cracks dão letar de choses, letar de lia, letar de normas. Rachaduras no lugar das coisas, no estado das coisas, no estado dos lugares, no estado das normas. Cracks nos induzam para dever-nos, à de nouvelles pratiques sociales e à de nouvelles pratiques estétiques. Então, rachaduras que nos induzem, apesar de nós, a novas práticas sociais e a novas práticas estéticas, que se revelam de menos e menos separadas umas das outras e mais e mais em cumplicidade de destino. Então, vou voltar ao início dessa ideia de amálgama entre prática estética e prática política, mas que não é para a criação de algo smooth, mas, ao fazer isso, criar, então, essa rachadura dissensual, esse elemento de dissenso. E aqui, então, eu queria terminar com uma outra dança na chuva, que aconteceu em 2008, mesmo ano em que a Tânia Bruguera está... Ih, ó, está com o vôo. Vamos ver se ele consegue converter. Que vocês conhecem, que eu gosto bastante, porque eu... Primeiro porque é dança de rua, depois porque é uma dança de rua conscientemente mediatizada, e depois porque é uma dança de rua que acontece apesar de todas as leis que regem à circulação de corpos negros e corpos párgicos e outros tipos de corpos não hegemônicos na Califórnia, que existem várias leis em que é proibido os jovens de determinada cor da pele ficarem parados durante mais de não sei quantos minutos em uma esquina. Então surge essa dança. Eu acho que muita gente já deve conhecer porque ele, quando foi postado na internet, virou uma espécie de vírus aí. E, na verdade, é esse grupo chamado YAK, que tem vários outros tipos de intervenções. Espera aí. Desculpa eu ter demorado esse tempo de conversa. Então, aqui, uma proposta. Mais uma proposta por o que eu fiz. E aí Amém. 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 algo essencialmente político e como é que isso pode resolver sobre um contexto norte-americano, todos impasses em uma certa política de representação, política de identidades mas eu fico pensando, mas quais são os riscos dessa insociabilidade entre estética e política quer dizer, falando uma coisa bem excessiva se tudo é político, nada é político, se toda partida do sensível político, o que resta ou como é que você vê o limite desse tipo de pensamento não sei se foge acho que não foge, mas eu não sei se eu posso responder eu não sou especialista em não certo, mas pelo que eu entendo a partida do sensível está sempre acontecendo o que interessa é que, inclusive ele vai dizer a polícia, ela executa uma determinada partida do sensível em que, mas que tem uma determinada orientação para a conformidade 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 então assim, o que eu acho interessante que ajuda a pensar, principalmente dentro no comitê de identidade e representação é pensar que dentro do regime estético que é um ponto específico das artes três regimes, o ético, o objetivo do estético dentro do estético, existiria então um determinado modo de distribuir o sensível em que o que emerge é justamente o ângulo que é o crack, a fissura e é justamente na fissura que alguma coisa pode acontecer que é o debate político e também o debate estético que é interminável sem fim então assim, nesse sentido eu acho que o que eles fazem de certa maneira é fazer algo que, eu acho que ainda é importante porque assim, quando a gente está dentro de processos artísticos existe um, como todo mundo sabe existe uma clivagem mesmo do ponto de vista curatorial de produção e até de recepção e análise de certos trabalhos quer dizer, por um lado existe a arte do outro lado existe arte social uma espécie de pedagogia do cidadão que usa instrumentos mais ou menos artísticos de modo que isso aconteça e isso coloca de certa maneira algumas outras partes para práticas estéticas que eu acho que elas são profundas e necessárias como essencialmente apolíticas e o que eu acho que apesar de também nem sempre concordar com o Alciera nem sempre concordar com a Gama eu acho que eles fazem um grande esforço de recuperar, inclusive para a esquerda a ideia de que talvez talvez sim, que existam alguns modelos que não são necessariamente modelos de arte para a sociedade ou arte para a cidadania mas que podem ser modelos extremamente que não tem nada a ver com isso desculpe não tem nada a ver com isso é sofisticado conceitualmente mas assim, outros tipos de arte vamos falar assim um quadro obstáculo uma prática da Ligia Clark um bólico do Alicicca um arco de fora uma performance da Laura Lima que executa um trabalho político muito importante porque ele vai diretamente naquilo que interessa que é reinventar a subjetividade porque de outro modo a gente vai ficar sempre reconhecendo que os atores políticos estão todos no lugar é o governador é o prefeito é o secretário é o subsecretário é a polícia é o reitor todos esses corpos sociais já estão preocupados a nossa relação com a coisa já está pré-determinada e a gente vai ter que só negociar ver se se consegue mais ou menos sobreviver a catástrofe então o que me parece que essa comunidade não se é introduz essa ideia de dissenso no âmbulo como âmbulo daquilo que ele chamei da arte no regime estético e aquilo que ele chama de político ambos são quase impensáveis na minha opinião não é o Congresso Nacional nem o Senado norte-americano nem o Parlamento português isso é uma ideia de política ou uma ideia de arte nem toda a arte mas alguns objetos então aí eu acho que a coisa agora por outro lado todo mundo sabe que esse pensamento acontece no momento em que existe um enorme consenso curatorial de arte política então 50 mil bienais sobre arte política 400 mil de posições 1 milhão de livros e aí passa a ser esse refrão chatíssimo de arte política e política é arte mas se a gente pensar por isso que eu gosto da arte ela faz de volta duas coisas fundamentais que não pode perder o professor ele sempre fala do modelo que é a questão da liberdade a arte a questão da liberdade é uma e a outra é definir dizer a política acontece raramente na história da humanidade e se a gente não presta atenção eu estou escrevendo um texto posto por ela se a gente não presta atenção daqui a pouco o risco é que a coisa política desapareça pura e simplesmente a gente vai continuar eleições representantes partidos políticos mas a coisa política vai sumir e o que é essa coisa política é de novo a capacidade de iniciativa a coragem do mais medroso a coragem do mais medroso o repensar da ideia de liderança que eu acho que é muito importante o contact improvisation faz isso muito tem que a ideia do líder o Franciano tem esse problema por causa da razão mágica dele o Franciano ele vai muito comprando a rede porque ele diz essa ideia de arqueia aquele que comanda a rede vai dizer o arqueia é aquele que toma iniciativa o Franciano vai dizer o arqueio é aquele que está dizendo para onde vai o barco ou seja aquele que lidera e quem lidera tem sempre alguém que segue a partir do momento que você tem servidores você já está no comando então isso não interessa mas todo o mal dançarino como eu sabe que quando você dança a dois pelo menos se você tem o que lead e o que segue como é que se fala o que lidera é o que segue mas se o que lidera só lidera não vai dançar o que se segue só segue uma dança você está permanentemente trocando a liderança você está seguindo você lidera também e vai tudo ali se uma dança não acontece ou seja se você comanda o outro nenhuma dança não acontece como eu sou o mal galerino nunca acontece nada quando eu dança porém então assim esse pensamento que é o pensamento da liderança que a Hannah propõe que é a singularidade que ativa a possibilidade de um rearticulamento da relação eu acho que é muito importante então assim mas eu sei que é totalmente incorreto eu tenho uma versão outra versão dessa fala da Europa no ano passado e todos os filósofos europeus ficavam muito chocados pela rede do Canciel do Nadal e eu me senti o próximo a tradução do Caras ele está então salvado mas tá entendo então eu acho que é interessante agora eu acho que podia ser interessante eu não sei de que maneira repensar o que está acontecendo aqui eu espero que seja muito abstrato mas assim de certa maneira a questão é mesmo organizar um movimento é uma preocupação coreográfica iniciar um movimento é uma coreogração é uma preocupação toda essa linha questões de ataque questões de sustentabilidade da energia questão de manter a paixão vamos dizer assim que o Balerino passa a ser manter o regime energético para que a coisa aconteça articular os espaços de circulação que já estão prevencionados os espaços de protesto assim em Irlandia ou não aí eu não sei o que dizer não sei a minha opinião minha opinião não me interessa então queria só saber se eu vou a paixão você quer mas é que quando você fala da dança como esse espaço de busca dessa fissura ou de uso desses espaços eu penso em dança contemporânea quando eu penso em dança clássica eu não consigo ver isso dessa forma então existe isso também dentro da própria tradição da dança você tem momentos em que ela permite que eu e é por isso que o Lancer tem que dizer que é o regime estético das artes que ele vai mais ou menos em alguns artigos você de repente entende que é o modernismo é uma lege é né esse pessoal oi? o romantismo o romantismo às vezes ele oscila na corda mas na dança clássica é muito representacional mas sempre é possível sempre assim enfim porque aí entra o bailarinho em tempo na performance eu acho que também vai por exemplo o William Forsyth que é um coreógrafo norte-americano na Alemanha ele vem da versão do balé e ele diz assim é importante é importante definir a coreografia entender que a coreografia é uma arte de ter um sistema de comando tá faça pula três vezes depois atravessa na diagonal faça o campeonato e fala no queixo então então é um sistema de comando ou seja então é um sistema de comando a função do bailarinho é entrar no sistema de obediência certo então ele vai encontrar aquilo que ele chama de tecnologia de comando para quebrar esse sistema de comando então ele vai disponibilizar aos mensagens instrumentos antiporeográficos que são tecnologias que se chamam de tecnologias de comando de moda quebrar a comando de certa maneira e como diz a Ana Bé comandar e obedecer não são falas políticas são falas tirâneas pelos policiais não tem nada de político quando político se você faz isso ele pode dizer senão ele não fala político então aí talvez que essa questão do galé nessa classe seja tão complicada como encontrar as tais clivagens rissuras cracks achaduras que no caso do Forsyth foi essa ideia de introdução mas pode haver outros esse é o que eu acho eu queria pegar uma coisa que você está trazendo no final da sua fala que você puxou o Guatari e eu queria você me ajudar a pensar aqui um pouco a partir dessa noção de política e de estética que o Guatari ele solta as coisas que ele solta de vez em quando não aprofunda muito que o dever mulher seria o dever a tela de projeção de todos os devis aí disso o José Gil depois vai pegar do e o platôs do Guatari com o Deleuze que o devir é sempre um devir dançarina então juntando agora a gente está fazendo uma leitura em cima disso o devir mulher e da dança com essa tela de projeção só que o José Gil também não vai aprofundar muito então eu queria pensar assim nesse movimento que você está trazendo os movimentos da política da estética como que a gente pode pensar essa rachadura enquanto esse devir dançarina que é devir os dois dos devires então a ideia de devir como uma potência que eu acho bastante interessante principalmente porque ela ajuda a gente a escapar daquilo que o Roberto Exposito que é o discípulo do Aganda chama de dispositivo pessoa ele tem um livro super interessante que é a história jurídica da ideia de pessoa em que ele vai de certa maneira afirmar que uma parte desse recurso na verdade no início eu estava falando dessa ideia de alta mobilidade tudo bem ele vai dizer que existe um dispositivo pessoa e que ele também nos aquilo tudo quer ser uma pessoa então ele diz isso aí já diminui a potência da capacidade política bom então o devir tá bom agora o devir mulher no Gattari eu prefiro as sugestões mais deleusianas que naquela sequência no capítulo do Platô aliás começa com o devir intenso o 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 devir molecular ao centro de movimento tá tem essa versão também é devir dançarina eu acho muito o que que é uma dançarina sei lá qual dançarina onde está a dançarina que dança faz a dançarina eu acho muito ontológico assim problemático infetizizante nesse momento então eu não sei então eu não tenho muita a dizer isso mas o devir sim eu acho que o devir aquilo que é necessário devir a cada momento todo momento necessita uma cartografia isso eu estava querendo dizer a cartografia tem que ser uma média cartografia acessar o momento que esconde isso nesse momento tem comandos rearticulando tudo porque os prédios são parados mas a rearticulação daquilo das suas competências são sendo feitas agora por políticos, militares, paramilitares nas ruas de prédios, partidos políticos tudo está acontecendo então pode ser que seja num certo momento devia olhar pode ser que no outro momento seja uma revidência útil não sei qual pensamento mas assim, nesse momento que eu acho que está ficando muito interessante e a gente tem falado isso no curso isso está acontecendo também na dança recente na dança experimental o agenciamento é com a coisa o agenciamento não é tanto mais com o sujeito político mas com a coisa política e aqui eu queria até mas aí é um pensamento absurdo o que eu acho legal nesse vídeo do I.I. além de tudo que eles fazem que é dançar na chuva pegar um carro na polícia invadir o espaço de circulação automóvel com seus corpos ativar bom, ativa uma etérea temporalidade eles fazem dança barroca dança moderna dança hip hop está tudo ali acontecendo além disso eu acho que o que é legal é que é algo que é transmitido um comércio e o outro para e eu digo que para mim essa circulação é a transmissão da coisa política isso é a transmissão e essa coisa é o virtual que principalmente movimenta faz o movimento do corpo é indissensualidade eles estão ali contra a lei eles estão ali em um espaço muito demarcado eles estão no espaço de chegada de drogas de cidadão de assassinatos e isso está acontecendo ali então, assim o dever a gente guarda e depois quais os devidos que são apropriados ou adequados a cada momento eu acho que o José Júlio iria falar isso tem um texto que ele editou agora com o pessoal do Itaú que ele tem um texto sobre o encontro ele fala sobre essa questão qual é o encontro adequado eu acho que então a gente pode o encontro o encontro é a edição do mundo da primeira edição do mundo do teatro saiu agora este é o encontro e um texto é o José Júlio tem texto do André e a gente viu só precisar só precisar para não reivindicar essa posição do dançarino qual é o dançarino e qual é aquele devido que ele tem se isso for importante agora então vamos lá eu acho que sim acho que é a questão das vezes que você traz da core ou política é uma agenciosa com esses modos ele é gestual você tem alguma noção já formada sobre o que você tem visto não sei se você chegou a ir em teste ou em algumas ocupações e tal porque enfim outro dia durante um debate um cara do hotel da loucura ele levantou enquanto está faltando delírio está faltando catarse ainda e é uma coisa que enquanto assim convivendo com manifestantes e pessoas que estão na rua eu senti a falta disso exatamente que você colocou de uma falta de quebrar uma noção do que é estar na rua e se manifestar e permitir que entre um certo delírio uma certa entrega que não é vista por eles como política mas que é superpolítica que é se permitir quebrar os movimentos esperados e introduzir um movimento inesperado que 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 pois então então é assim eu não tive nenhuma manifestação e eu tive aqui eu fiz várias viagens entre junho e agora e eu lembro de estar saindo do Brasil de junho e eu falei lá não passa pelo centro pegar um problema passa pelo centro do pessoal lá isso foi no início de junho aí de repente você está em bosta com os alunos com os alunos no hotel de repente o CNM no Brasil e tudo são esses congressos que é uma loucura né e você regressa e regressa e aí existe como se fosse uma eletrização geral da população não foi? todo mundo assim o gigante acordou e agora todo mundo tem uma euforia então acho que essa eu fui e aí pouco depois eu fui convidado para estar no debate com o Paulo Arantes em São Paulo e o serviço da Fernanda de narrador eles estavam pensando o que estava acontecendo no momento e o Paulo Arantes falava da ideia de delírio inclusive ele falava também da ideia de devaneio tudo isso estava acontecendo em junho eu acho que era possível que ele devaneio agora hoje o que eu estava falando com a Leonora estava dando esse questionário o que eu fui me meter o que eu fui me meter porque assim vendo as imagens do Acupy Wall Street e vendo o que aconteceu no Acupy Wall Street existe uma diferença brutal que é a capacidade de ver essa cena da polícia para viver e assim que é e por consequência a capacidade do assassino do espírito a vida é barata e eu tenho medo e eu acho que o medo é fisiológico o medo que é primo no vento o medo faz uma série de coisas que talvez faça uma certa captura da capacidade de delirar e talvez seja essa uma das funções da violência total do jovem ambiente é engraçado porque o medo não move as pessoas é ligadas move as pessoas move as pessoas mas também demora as pessoas a mim eu ia para o Acupy Wall Street na bolsa tudo bem vamos fazer vamos ler no texto do Heidegger o que acontece e cantar e depois vinha a polícia gostando que tinha os advogados que foi organizados o juiz que batia e dizer o que houve pessoas traumatizadas houve pessoas vigiadas houve violência também pessoas batidas claro que houve porque a polícia é problema se faz parte da polícia exercer a reforma da violência também está certo oficialmente agora dentro dos limites que ninguém vai ser assassinado ninguém vai ser violentado ninguém vai ser torturado ninguém vai ser sumido ninguém vai ser receber explícitas ameaças de morte então eu acho que isso inibe e de certa maneira uma outra possibilidade de performance não sei se eu estou sendo exagerada ou se eu apenas não você foi apresentada ao Caranho e ao Mar eu sinto um pouco diferente eu acho que a rua não estava aqui em junho mas estava acompanhando depois que vim passei as manifestações e me interesse muito por essas narrativas desse artístico dentro das manifestações uma das manifestações que não foi nem em junho foi em maio lá na frente do bar algumas narrativas de que enfim o produtor saiu e não estou mais vocês estão mascarados e eu tenho medo de vocês e eu vejo essa narrativa e duas pessoas estavam lá de medo e as pessoas dizem não, mas isso é uma performance e um dos black blocs por exemplo quando eles resolvem não necessariamente destruir nada mas começam a andar pela cidade a fazer longas caminhadas e aqueles corpos esguios finos não docizados mas que tem a resistência que a polícia não tem a litora equipada então assim eu acho que a rua os manifestantes devem o que é que eu não preciso lá na FIC agora na cachoeira do movimento negro fazer uma performance pra protestar então eu acho que as pessoas estão se confundindo talvez a gente não consiga perceber ainda quais são esses novos espaços de resistência que a rua que são manifestações tem colocadas porque eles não se dão mais da mesma maneira não se organizam mais da mesma maneira mas eu acho que é muito delírio sim cada vez mais o Batman o Mearan o Batman o Batman esse vídeo acho que vai me apelhar a sua bagagem que é o Homem-Aranha enfrenta a polícia do Rio nas manifestações que é bem é uma dança ele está editado por exemplo tem um das técnicas que eu não disse de paz pelo menos em Londres começava com isso que é o confinamento que é o catnipo que é o velo de gado que é o que eles fazem com o gado bota a pessoa o velo de graça você pode se demonstrar mas você tem que ficar em pé parado durante sete horas e se sair não volta mais então assim isso é uma 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 gerência de potencial energético que você tem então assim o que quer que existe que possa manter a energia assim do Daniel ele é particularmente potente eu acho que é bacana porque uma coisa é acorrada e outra coisa assim vamos ver daqui a pouco é um baixa daqui a pouco é um baixa então eles estão usando como manter a energia isso também as práticas coreográficas de dessarismo mesmo técnicas de pernitizar a pernata mas eu acho que a gente estava totalmente represado então foi uma grande explosão era muito comum a gente ouvir dizer que a Argentina os protestos argentinos quer dizer mesmo alguns outros países né tem a prática de ocupar ruas então eu acho que o Brasil tinha uma era como uma nova de escape quer dizer o movimento do pacilismo desladrou essa história toda e tanto tanto quanto a não saber respostas quanto um outro país mas eu me lembro que um outro que falam de performance eu morei em São Paulo até o ano passado e São Paulo também estava vivendo está vivendo governos e politicagens altamente repressoras que intercedem em situações cotidianas de uma maneira de uma maneira desde o que você pode comer o que você não pode fazer proibições de toda a ordem então teve um primeiro movimento em São Paulo que foi anterior a esses grandes movimentos que foi um movimento baixo centro de ocupação do hipercentro da cidade como qualquer centro de qualquer metrômetro foi completamente esvaziado por insegurança dos testônicos e um dos primeiros réperes digamos assim para eu falar bem antiquado do movimento do baixo centro foi uma procissão que remetia a uma coisa religiosa e as pessoas nas ruas ocupando as ruas de São Paulo no baixo centro e a música enfim é de um carrinho que parece um carrinho de pipoca é uma coisa muito precária muito precária o som alto enfim mas de um equipamento talvez precário e as pessoas todas andando pela rua no sentido quase religioso de rever a cidade de se reencontrar com uma cidade que enfim que já não existia mais aquela vista né então eu acho que tem coisas muito interessantes acontecendo no Brasil assim vários vítimas bizarres é isso eu estava com homens durante os protestos e aí as pessoas foram descobrindo quando foram fechando a cidade descobrindo que peraí eu achei que é salada pública mas não é ela é privada e aí quando botou um cadeado que foram mapear a cidade assim a quem pertence aquele quarteirão da cidade e da cidade e de repente a cidade virou mostrou uma casa que muita gente desconhecia e foi só a ameaça de entrar naqueles lugares que deslagrou todas essas grades invisíveis para o proprietário e aí o que eu acho que eu acho um pouco eu acho que não além do homenãe do batman eu acho que a própria tática do batman que ela é muito mais simbólica do que o cara de batman o batman o batman é um detalhe que o dia dele é essa cascarnaval mesmo tem o batman pobre e o batman rico tem o batman lá de cima da água e tal que a gente acaba tudo simbólica mas acho que quando eu tenho a preocupação de todo mundo estar vestido de preto e estar com o rosto aberto e andar no bloco na frente isso talvez isso pra mim é um simbólico assim a própria atuação com dois caminhos para mudar minha tática que é uma acho que as piores brigas da polícia é o seguinte eu quero passar por aqui por esse mundo eu não posso passar não eu vou passar por aqui eu quero passar ah não você não pode passar aí ele começa a abrir isso desde o dia 20 de junho o pessoal queria andar por maracanã e eles não deixaram passar na prefeitura e aí começou a dar aquela repressão até aquela outra vez que o pessoal veio pra leste eu não deixo ele e começa a abrir então é uma questão de eu quero passar e a polícia não conhece e aquela que você falou também eu saio do que foi ele aí ele vai andando vai ter esse atal não sei o que não pode a polícia não consegue não consegue alcançar ninguém aí o seguinte sai da mí sai da mão do outro manifestantes eu não sei que não ou eles querem ou eles querem você não pode entender que o manifestante é o próprio ato de andar já é a própria questão andar é loucura é loucura não pode não pode é na cidade não mas acho que esse lugar de dialogo também no dia da desocupação ali da câmera teve uma performance que aconteceu que foi uma duas meninas acho que eram duas meninas que colocaram um sofá no meio da praça e uma televisão pra representar esse brasileiro que fica em casa e tal essa relação e do nada uma hora elas começou a ficar perigoso a polícia começou a rondar aquela região e elas no meio das bombas resolveram sair depois de várias horas ali tomaram eles iam sair da poltrona e nessa hora os backplots ocuparam a poltrona fizeram a resistência se colocaram como performance no lugar delas sabe então esse diálogo já está acontecendo nas ruas e eles só saíram quando a polícia realmente fez aquele cordão varrendo tirando todo mundo da praça e aí não é nem não deixando passar retirando no espaço público e quebraram a TV eu vi eles uma porrada com o pé na TV a TV quebrou não polícia não polícia sim mas sim sim mas sim também bom normal seria levar a velcadela botar a mão na mão para testar a impressão que dá que a gente possa até questionar o conceito de espaço público como um conceito caduco porque para além da questão que você colocou é claro que as forças da polícia estão para organizar e as forças da política talvez estão ali para desorganizar aquilo que a polícia já organizou só que está invisível eu vou fazer um exemplo que todo mundo comentou mas me parece que Federico hoje foi visitar o mar o museu de arte o rio que parece é um triunfo da arquitetura integrada de arte pública e ele veio para casa sem acreditar do fato que ruínas do Moro da Providência foram incorporadas ao mar quase como demonstração da capacidade do aparelho de controle absorver a resistência exatamente aquilo que foi destruído de vida real daquela cidade real para construir em cima dele um mapa digamos uma construção demonstrativa do poder de organização que já estava ali antes que estava no mapa daquela região a gente está vendo todo dia como isso de certa forma não há resistência que possa contrabater eu por exemplo que eu noto me sinto um pouco pessimista porque eu acho que tudo isso que foi falado é muito bom mas eu noto por exemplo nas manifestações no Rio que está se formando também uma necessidade de uma coreografia uma espécie de kit manifestante você tem que ir para a rua com o corpo preparado porque justamente as meninas por exemplo se não você tem que fugir em desordem total sem poder se acionar como um corpo indivíduo como um corpo autocontrolado até quando a polícia vem na contramão e como dizer vai traçando tudo o que você achava que era um espaço público mas que já não é mais público você já não pode pertencer àquilo de forma livre com certeza eu comparto plenamente mas tudo isso me faz lembrar também que eu acho que é algo muito interessante que a gente pode guardar também do pensamento do concierto quer dizer claro que a polícia ele volta aquele teatro alto certo dizer que existe a figura do policial mas que a polícia também é o nome de um dispositivo que transcende a figura do policial porque é tudo aquilo que nos diz continua que aquilo não tem nada para ver então o que quer que a gente faça vamos parar porque aqui há algo para ser visto sim essa é uma tática antipolicial que ele chama então de política e aí eu acho que a questão da arquitetura é muito interessante ficar eu posto a ideia de construção de prédios que é outra coisa não é? não tem nada e então só para relembrar isso porque aí o Homem-Aranha o delírio essas táticas tudo isso assim fazer dar a ver eu acho que também constitui aqui o que seria a nossa tarefa né de arquitetos designers pensadores amplia da fala de resíduos tudo isso eu acho que é importante lembrar isso é tipo um momento que a gente se lembra disso tudo é possível é e a polícia também eles têm uma noção assim do que esperar e quando você quebra isso demora até eles entenderem porque na quinta-feira teve um ato e a gente desceu ao Rio Branco amordaçado todo mundo estava em silêncio e a polícia não soube o que fazer eles simplesmente pararam e olharam porque eram duas mil pessoas descendo ao Rio Branco amordaçadas num silêncio só com uma batida e aí o silêncio contagiou não só os Black Loss estavam juntos em silêncio estava todo mundo em silêncio as pessoas estavam descendo do centro do trabalho às seis horas da tarde e automaticamente elas ficaram em silêncio porque aquilo estava muito forte a polícia estava olhando em silêncio e foi um silêncio de seis horas da tarde numa quinta-feira que eu acho que há muito tempo ninguém ouvia você não ouvia carro porque o Rio Branco estava ocupado então assim mais do que um silêncio de manifestação foi o silêncio de ocupar a cidade com uma outra sonoridade que ninguém mais estava acostumado e de chegar aos carros e aí acho que foi tomou todo mundo quem estava participando quem estava vendo e a própria polícia que falou você via eles choravam tinha muita polícia muita e eles não sabiam o que fazer eles ficaram atônitos porque contagiou eles sem querer eles foram obrigados a participar daquilo querendo ou não porque eles quebrassem barulho e se eles começassem com barulho ia ser muito o foco na polícia sabe então ficou uma coisa meio ficou todo mundo todo mundo mudou aquilo ali por umas horas então eu estava muito feliz porque eu tenho uma uma menina em alguns o Batista na daquilo no governo nesse final de semana e a cantora o amor cantou direcionando a pauta e os policiais que estavam lutando a ordem na casa só que eles estavam sem jabela gostados na mureta só faltava ser pejinho e ela direcionou a eu não ganhei essa letra que eu não ganhei essa letra mas era uma letra romântica fofinha mas a primeira reação deles era de porque tinha muito mais gente do que polícia e ela teve que convencer a dona Tia Leda que aquilo era um convite e não uma uma carta porque o nome polícia já está significado nesse momento a atenção é muito a gente já sabe quais são as canções a gente já sabe como se vão contar aonde e eu tenho que pensar que eu acho que esse é o próximo passo acho que esse momento foi um passo de atenção mas é essa outra parte do povo da gente que é a polícia que me vê um pouquinho melhor a situação e na verdade nem se compreste do Rio porque a gente está aqui agora dá para generalizar para várias as pessoas só se confiam pelo polícia de como quiser o chuchu dá para te dar um beijo não é? é enquanto a gente está na polícia eu posso falar por isso enquanto a gente está aqui agora está na polícia federal no centro do Rio e a polícia está fazendo segurança da polícia federal para poder então só para fechar eu acho que vocês sabem que eu falei do ministro da fala que pensar isso não metaforicamente quer dizer que você tem que investir no policial da polícia mas também pensar do certo ponto de vista conceitual ou seja de que maneira já estamos policiados pré-conficionados pré-coreografados de que maneira de incluir então as tais tecnologias de improvisação tecnologias de fissura para entrar no delírio como diz o Belan todo o delírio geográfico e político então para agradecer e espero obrigado Obrigado.